Rodado da NBA, começando Guilherme, olha só, tá tudo muito louco nessa NBA, não vai ter Kevin Durant, não vai ter Stephen Curry, não vai ter LeBron James, não sei quem é que vai estar nessa final, Guilherme, bom dia! Não vai ter ninguém, não vai ter ninguém, vai ter, não vai ter, opa, não vai ter ninguém, olha o Trae Young aí, olha o Trae Young aí, minha gente, nós já vamos falar muito desse garoto muito aloprado que tá fazendo coisinhas muito interessantes, eu tô enrolando aqui um pouquinho, porque eu tô procurando, porque tem assim, acho que tem uns 20 anos, pra mais, que não acontece o que aconteceu esse ano que o número 1 da conferência, tanto do Leste quanto do Oeste, os dois juntos, nenhum dos dois foram pra uma final de conferência, eu acho que é 94, alguma coisa assim que aconteceu isso a última vez Tivemos algo histórico acontecendo, né, dessa vez, na conferência Oeste, Los Angeles Clippers está na final de conferência pela primeira vez DPC emocionado, uma cena maravilhosa, todas as pessoas, todos os torcedores do Clippers emocionados que começaram a torcer pro Clippers por causa do DPC Foi um momento lindo, maravilhoso e que eu não esperava, Guilherme, eu não esperava que isso fosse acontecer Eu também não esperava, eu achava que o Clippers não ia dar esse caô do todo não, ainda mais depois que o Kawhi saiu lesionado Mas aí, ó, eu vou tirar o chapéuzinho aí pro seu Taylu, eu sempre critiquei ele muito, ele foi, ele jogou de maneira inteligente, né Porque sempre que tinha um cara grande, lá no caso o Gobert, ele jogava baixinho Aí quando entrava um cara menor, ele colocava o Zubat, ele colocava o DeMarcus Cousins E ele foi muito bem, agora o cara que eu sempre elogiei, que eu vou criticar, o Quinn Snyder Beleza, você escolheu deixar o Terence Mann como o cara que vai arremessar mais bola Justo, porque é o cara que tinha menos volume e tal Só que o cara tava metendo bola, você tem que mudar a estratégia no meio do caminho Não mudou, tomou 39 do cara E tomou uma virada de 25 pontos na frente que você tava E aí, aí não tem como, não tem como de defender, não tem como falar que não foi justa a classificação do Clippers Foi muito justa O Paul George tá jogando muito bem O Reddy Jackson, que jogador é esse? Onde tava esse Reddy Jackson, minha gente? Cadê? Quem que é esse cara? Sensacional ver o EDPC emocionado Esse sim é torcedor raiz Esse é torcedor raiz, que quando você se emociona, é que você é torcedor raiz mesmo Você sabe que a dor ali é antiga, não é recente, é uma dor antiga Mas aí, o Clippers passou e foi enfrentar o Phoenix, descansadinho, né? Aconteceu já ontem essa primeira partida Só que aí, tem um cara chamado Devin Booker Que eu acho ele muito injustiçado nas estatísticas da NBA, nas premiações da NBA Que jogou muito ontem, 40 pontos 30 pontos, 13 rebotes, 11 assistências, um triplo-duplo de 40 pontos Que é uma coisa super simples de fazer É muito comum, muito tranquila de fazer Deandre Eito também jogou muito, 20 pontos Que jogaço, que bolão do Devin Booker E aí eu preciso falar do outro lado Que o Clippers segurou bem o jogo Mas tá tudo bem, torcedor do Clippers Porque se a gente puxar pelo histórico desses playoffs Enquanto vocês têm que começar perdendo de 2x0 Porque se começar perdendo de 2x0, vocês passam É o perigo Eu tô achando que o Phoenix vai entregar o próximo Só pra ficar 1x1 Aí muda toda a história Uma chance do Phoenix aumenta Ficou 2x0 Ficou 2x0, já era Vai tomar virado E agora que o fato curioso da rodada O último jogador que fez um triplo-duplo em playoff De 40 pontos do Phoenix Suns Foi o Charles Barkley Em 92 Alguma coisa assim Mas o fato curioso não é esse O fato curioso é que foi num jogo que o Phoenix ganhou Por 120x114 Caramba É o mesmo resultado que o Phoenix ganhou Do LA Clippers por 120x114 Agora sim, o Devin Booker realmente Que partidaça O Cameron Payne Assumindo a titularidade por causa da ausência do Chris Paul O Chris Paul ainda tá no protocolo de saúde Não jogou nem ele, nem o Kawhi pelo lado do Clippers Então, sem uma estrela pra cada lado Pra ser mais justo, vamos dizer assim Pelo lado do Clippers O Paul George com 34 pontos Apesar de não ter tido um grande aproveitamento dos arremessos E o Ryan Jackson de novo, gente Quem que era esse cara, gente? Tipo, aquela questão, né? O cara, ele jogava lá em Detroit E ele, Detroit era um time que não aspirava a nada Talvez entrar pro playoff E ele era um cara que tinha muita responsabilidade Muita bola na mão E ele fazia esse ponto Só que uma coisa você fazer esse ponto no Detroit É coisa do Clippers Porém, ele tá acostumado a jogar com a bola na mão A partir do momento que o Kawhi sai Ele assume um protagonismo muito maior Então, é da hora ver essas histórias assim Diferentes Demarcus Cuses ressurgindo das cinzas Meu Deus É o Didico, né? Nosso Didico aí surgindo E aí, eu queria falar do Terce Man também Que mesmo assim, 3 de 3 de 3 pontos 3 de 4 no geral Esse menino aí Tem um futuro, hein, Grame? Tem um futuro É, você vê Aqui, né, a diferença desse jogo é que É claro O Phoenix assistiu O último jogo Falou, beleza A gente vai deixar ele Mas não tanto quanto, né O Utah Jazz fez E ainda assim ele teve um ótimo aproveitamento Mas assim, esse é o volume do Terce Man O que foi no ano inteiro A estatística do Terce Man é interessante Que na série contra o Utah Jazz Nos primeiros 5 jogos Ele fez 25 pontos somados Que é, ele meteu 39 no último Aqui ele volta pro volume normal dele Porque é um jogador de característica Que é muito mais defensiva do que ofensiva E depois, é óbvio Ele tá vendo que se você deixar ele livre Ele vai meter as bolas Como ele fez nos últimos dois jogos Mas a sériezinha vai ser da hora Essa série aqui, viu? Vai, vai ser boa Vai ser bem da hora Eu torço aí pra que o Kawhi e o Chris Paul Já retornem o quanto antes Pra acabar logo com Pros times estarem completos, né? A gente gosta de ver os 100% E vamos agora pro lado leste Que loucura o que aconteceu Foi um momento de alegria Para os haters do Kevin Durant Foi um momento de alegria Para os haters das panelas Aquelas pessoas que odeiam panelas E foi um momento de tristeza Pra aqueles que queriam ver Aquele trio maravilhoso chegando numa final Ver o James Harden, né? Ali próximo de um título Ele merece um título Pela história dele já na NBA Mas que jogo louco que foi Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets Que bolão Kevin Durant Ele é impecável Esse cara jogando É um absurdo o que ele faz Aquela bola que ele mete no finalzinho ali Pra empatar o jogo 48 pontos no jogo Ele... No detalhe ele não foi campeão No detalhe... Campeão não, né? Não passou pra final de conferência No detalhe ali Dois centímetros de pé Ele teria ido pra final de conferência Ele mesmo xingou o próprio pé E aí eles foram pra prorrogação E aí a prorrogação foi aquele show de horror Show de horror Porque tava todo mundo errando tudo na prorrogação O Brooklyn Nets teve a... E aí, Gui, você pode até falar melhor que eu aí Você sabe quando você vira um... Você empata um jogo desse Que tá praticamente ganho Você ganha uma energia Pra você acabar com o cara na prorrogação E, em teoria, o Bucks também se retrai um pouco No início da prorrogação E foi exatamente isso que aconteceu O Bucks começou a amassar o aro E era a hora do Brooklyn Nets Acabar com o Milwaukee Bucks Nos dois primeiros minutos da prorrogação Mas não foi isso que aconteceu Joe Harris Que é ali, como diz, Kevin Durant Parecido com o Stephen Curry e Clay Thompson Não acertou nada Pra tirar o chapéu, né? Pros dois times, assim Pro... Pro Brooklyn Cara, o James Harden Condição zero dele tá em quadra, tá? Zero mesmo? Não era pra ele tá em quadra Ele tá machucado Ele jogou machucado Você pode ter certeza disso Porque... Você vê que ele não batia pra dentro E ainda assim o cara meteu 22 pontos Quase um tripudu Você vai ver Ele vai ficar agora Possivelmente três semanas Sem pisar na quadra Porque ele tava com uma lesão Que tava limitando muito ele ali E o Kevin Durant Eu tava rindo muito Quando você falou Dois centímetros de pé Que eu lembrei aquele vídeo Do Porta dos Fundos Bem antigo Um dos primeiros Que que você prefere, né? É, então Um milhão de reais Ou dois centímetros de pé? Né, Panu? A gente cansou de ver fotos Do Kevin Durant Do pé do Kevin Durant Na internet Porque ele tem um pé gigantesco Compridão, assim Fininho, comprido E ele mesmo falou Nossa senhora Esse pé aqui comprido demais Deixou de dar as vitórias pra gente Foi um bolaça Que ele fez, né? É, sensacional Agora, é óbvio, né? Ô, seu Mike Budenhauser Se você for mal Do jeito que você foi mal Essa série aqui Contra o Atlanta Que a gente já vai falar já Amigão Você tá correndo um risco enorme Porque esse time do Atlanta É encardido Porque você foi muito mal Meu Deus do céu Principalmente no jogo 5 Você não percebeu Que seu time tava jogando errado No último quarto E perdeu o jogo E quase entregou a série Num time que tava capenga Capenga O Brooklyn tava capenga Pode falar o que for Panela e tal E vamos ver como é que você vai sair agora É a chance da sua carreira De mudar esse rótulo da sua carreira Ou é agora, ô meu amigo Você vai começar a procurar emprego De assistente técnico Que é o que você vai achar só Muitas pessoas Eu vi vários comentários As pessoas começaram a ter muita raiva Do PJ Tucker Porque ele é muito chato Em quadra Mas posso falar Se não fosse a chatice dele em quadra O Brooklyn Nets Tava na final de conferência Porque esse cara O PJ Tucker Exato Era média de 48 Pro Kevin Durant Não era o 48 Num jogo O que esse cara fez Nessa série Foi um absurdo Ele fez o impossível Pra tentar diminuir Não é que parar Porque não dá pra parar Ele fez o impossível Pra diminuir O volume Do Kevin Durant Parabéns aí Pro PJ Tucker E agora Meu walkbanks Aí você vai pegar Outro jogo 7 Que aconteceu ali Que foi Vocês já sabem Que foi Atlanta E Philadelphia Que foi também Um excelente jogo 7 Foi decidido ali No último minuto Né? No último minuto Que o Atlanta Conseguiu abrir a vantagem Não foi o jogo Bola de 3 pontos Aí é o diferencial Né? Você olha a estatística E você fala 2 de 11 Ah, foi um papo porcaria De 3 pontos Mas meteu uma bola De 3 pontos A segunda dele Foi essencial Pra dar aquela Cravada Já no Philadelphia Aí fala Agora Agora o jogo Vai acabar Meteu um bolaço Esse moleque é bom Esse moleque aí Olha O que ele Tá fazendo Nesses playoffs Ele ganhou Respeito Tive que me curvar Não é muito Anarquia E tal Mas o que ele Tá fazendo Realmente Pra Yang E é Exatamente isso Que você falou Né, Bruce Tem que pegar Aqui a estatística Imagina que o Philadelphia Tivesse ganhado Tá? Eu iria Falar aqui de novo Que iam falar Ah, não O Trey Young Amarelou Pipocou Né E eu falo pra vocês Não Quem amarelou Pipocou Foi o Ben Simmons Não porque ele jogou mal Porque ele se omitiu Muito O Ben Simmons Arremessou 4 bolas No jogo Em 36 minutos Ah, mas ele não tem arremessou Tudo bem, amigo Mas você vai pra sexta Acho que tem a cena Do último quarto ali Que é clássica Ele tava pra enterrar Ele queria enterrar essa bola Que ele passa pelo Galinari Era o Trey Young Era o Trey Young Que tava vindo pra cima dele Nem sei quem era Entendeu? Mas ele passou pro Maxi É? Ele tava livre E o Trey Young Vindo assim O Trey Young Nem ia tentar fazer nada Desculpa Ele passou pro Taibo E o Taibo Recebeu uma falta E ele errou um lance livre Quer dizer Era um dois pontos fácil Acabou se tornando um um Né? E o Trey Young Cara Peito aberto Ah, não teve bom aproveitamento Mas não fugiu Continuou arremessando As bolas Que ele enremessa Tanto por isso que ele meteu Aquela bola de três Que você falou Né? E aí amigão Agora Agora vamos ver o que vai acontecer Com essa pilota da FI Porque o O seu Ben Simmons Tem um contratinho leve De 170 milhões de dólares Vai rolar uma troca Ben Simmons Nossa Meu senhor do céu Não sei o que que é pior Aí hoje A gente tem que tirar o chapéu Aí porque o Nate McMillan Ele fez aí a Grande facenha De incomodar O time do Philadelphia Nessa série Foi exatamente Essa estratégia Em cima do Ben Simmons Ele conseguiu O Ben Simmons Exatamente o que você falou Ele teve medo De jogar Essa é a verdade Ele ficou com medo E eu fico muito triste Porque é um jogador Que eu gosto Eu acho ele excelente E ele arregou E eu gosto muito Do Embidão E o Embidão Bate na trave ali Nessa Dentro do Philadelphia Só batendo na trave E o Seth Curry também Que aí É porque tá dentro Da família que eu amo Então eu sigo aí Eu sigo O meu amor aí Que foi também Um jogador muito importante Nessa série Que meteu as bolinhas Importantíssimas Mas é isso Terceiro do Philadelphia Não sabemos o que irá acontecer O Bucks Que tinha ali A zica De sempre sair fora Rápido também Depois de fazer Uma excelente temporada Conseguiu Chegar na final De conferência E vocês aí Que todo ano Acontece a mesma coisa Vai Chega Luta Faz uma excelente Campanha Chega na hora Do vamos ver Sai fora E o Atlanta Aqui fazia ali Um tempinho Que a gente não viu Um Atlanta bom Aí ó Onde tá Finalzinho de conferência Será que a gente vai ver Um Atlanta e Clippers Atlanta e Phoenix Vai ser boa também Atlanta e Bucks Assim Agora Só um Um absurdo Do lado do Atlanta O Nate McMillan Ele era assistente Do Lloyd Pierce Lloyd Pierce Foi demitido Ele assumiu o time Mudou a cara do time Porém O Nate McMillan Até hoje Ele não foi oficializado Como técnico Ele tá como interino ainda Verdade Verdade Deixa lá Como interino Campeão na NBA Como interino É Assim A gente não sabe Qual que é a negociação Às vezes até o técnico mesmo Falando Não Não quero Porque né Às vezes o cara Diretorinha chega e fala Bele Então assim Se não comprar De técnico A gente alonga o seu Espera um pouquinho Deixa eu me valorizar Às vezes é isso A gente não sabe Mas assim O que é É meio assim Surpreendente É ele com esse título De interino ainda E agora Vamos falar pros caras Aqui ó Coloca aí Quem que vocês Acham que leva Atlanta ou Milwaukee Bunch Eu já faço pra você Antes de você falar Você já Saiu um vídeo aqui ó Atlanta Passou aqui ó Olha só Ah Gabriela Depois a gente Conversa No próximo rodada Que eu quero ouvir Você falar Do Trey Young Gabriela Mas Gui Antes Antes de você Dar o seu Pitaco Você pode Dar o seu Pitaco aí A sua dica E se a pessoa Tiver Confiar no teu Pitaco Ou falar assim Não confio Na dica do Gui Vou fazer diferente Ela pode ir lá No Sportsbet Que tá rolando A sequência Dos playoffs Se você acertar Sete apostas seguidas Você ganha R$777 E já usa aqui O link Aqui que está na descrição Que o link do canal Shrest já vai diretaço Lá e já Faz sua aposta Você fala assim Não eu já sei Como é que vai ser Essa série Vai ser 4x2 Pro Atlanta Não vai ser 4x2 Pro Bucks E vai ser o Clippers vai virar 4x2 Depois de tomar 2x0 Ou vai ser a varrida Do Phoenix Vai lá e faz sua aposta Não seja um saco de vacilo Clica aqui E vai lá Eu vou dar minha aposta Guilherme Eu acho Que vai dar Atlanta Pelo pouco Que eu Eu tô assim Eu não errei Os jogos do Atlanta Eu não errei Tudo que veio Do de cima Eu não errei Porque eu falei Que Atlanta ia tirar o Knicks E Atlanta ia tirar o Philadelphia Eu não errei Eu errei tudo Que tava embaixo Mas também Eu quero ver Quem foi contra o Brooklyn Nets Ou você era muito hater Ou você amava muito Milwaukee Bucks Pra falar que o Bucks ia passar Eu tinha falado aqui Tinha falado Que o Phoenix ia ganhar Ia falar que o Utah ia ganhar Do Clippers Errei Aí eu falei que o Nets ia ganhar Completo Ali eu acho que ninguém Ninguém Discutiu Como você falou A não ser que fosse rei E aqui eu tinha falado Que o Atlanta ia ganhar também Só que eu achava que ia ganhar em seis Eles tiveram a oportunidade De fechar em casa Na sexta Não conseguiram Eu quiser dificultar um pouquinho Mas eu falei Tá não Vamos lá aí Fala Foi mais da hora Ele gosta de escutar uns xingos aí Né E aqui Eu sinceramente acho Que vai dar Atlanta Eu também Apesar do Budenhauser Ser uma vilvona Né Ele foi técnico do Atlanta Por alguns anos Né Mas tem mais team Tem mais qualidade Mas o Atlanta Tá no momento E esse momento Amigo É difícil você quebrar É difícil você quebrar Então acho que Teremos um Atlanta E aí eu já vou falar da outra Manda Phoenix Eita Eu fui contra o Clippers Em todas Eu vou Eu também acho Que vai dar Phoenix Mas o Clippers Tá surpreendendo Quem sabe Eu vou no Phoenix também Eu também tô na mesa Que você Gui Eu acho que é Phoenix E Atlanta aí A final da NBA Mas vamos lá né Esses playoffs Estão bem malucos Vamos ver aonde A gente vai chegar Talvez por conta aí Do que o Lebron Já citou Há um tempo atrás Mas o Lebron Também foi falado O Lebron ultimamente Também Ele só fala Depois que perde É Já foi reclamado O play-in Na hora que chegou Se tá o elefante Depois de morto Se tá o leão Depois de morto É fácil Foi reclamado O play-in Quando tava beirando Entrar no play-in Foi reclamado Do calendário Das lesões Dos atletas Depois que foi eliminado Então assim Já fala antes né Lebron Aí você não ajuda a gente Eu gosto muito de você Mas tenta aí Falar Antes de Antes de só Acontecer com o seu lado Aí quando acontece Com você É sempre pior Mas esse Rodado NBA Guilherme Agora o rodado NBA Vai ficar Vai ficar rápido agora Porque cada vez que a gente voltar É só dois jogos Ou dois ou três no máximo Então Estão muito louca Vai ser da hora E dê um abraço na gente Eu preciso falar pra todos Aproveitem para nos abraçar Essa noite Quando saísse de rodada Porque hoje não tem NBA Então é só amanhã Aproveite pra assistir uma rodada Faça isso Um beijo pra vocês Deixa seus palpites Aqui embaixo E joga aí Seu amor E seu ódio Pra gente Nos comentários Um beijo Tchau